Então galera, passando aqui rapidinho pra dar uma informação bastante importante pra vocês E pedir pra vocês estarem fazendo o seguinte procedimento que vai ajudar bastante no canal Então é o seguinte galera, o Youtube está limitando a quantidade de visualizações, beleza? Então se você for inscrito aqui no canal, vocês só ativem esse sininho aqui ó Pra todos os vídeos que eu mandar, que eu lançar aqui no meu canal Vocês serem os primeiros a estar recebendo o vídeo, beleza? Que o Youtube está com algum bug, algum problema, não sei Que todos os vídeos que eu lanço não está chegando para alguns inscritos Então faça esse procedimento pelo celular e caso você chegue no computador Vocês vão fazer aqui esse seguinte procedimento Caso você não for inscrito, já se inscreva aí ó Aí vocês vem aqui nessa pequena ferramentinha Vocês vão clicar em cima dela Vai abrir essa janela galera, vocês preenchem o esquadradinho aqui, beleza? Pronto, aí só clica em salvar E vocês já estarão preparados para receber todos os vídeos que eu irei lançar em primeira mão Serão os primeiros a receber os vídeos Então é isso galera, eu espero que vocês façam esse procedimento aí Que vai estar ajudando bastante o canal E vocês também não irão perder nenhum vídeo Já fizeram isso? Então bora pro vídeo Fala galera do GameDroid BR, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal E bom velho, estamos aqui com o segundo episódio do nosso modo carreira europeu Com a equipe da Internacional de Milão, né velho? Lembrando aí que no vídeo anterior eu pedi 80 likes E vocês passaram aí de mais de 100 likes Então aqui estou eu aqui com o segundo episódio, beleza? E já lembrando aí velho Se esse vídeo aqui chegar a 100 likes No próximo sábado eu trago a continuação, beleza? Então já exploda aí o botão do like E bora aqui para o que interessa, né velho? Lembrando que no vídeo passado eu pedi pra vocês deixarem o nome de alguns jogadores Pra eu estar contratando pra reforçar aqui a nossa equipe, né? Então vamos aqui nas transferências, né velho? Procurar aqui alguns jogadores que vocês deixaram aí nos comentários Começando aí pelo um belo jogador francês aí Que fez uma ótima Eurocopa Que é o Payet, né velho? Vamos ver aqui quantos que ele tá Se dá pra gente comprar É um bom jogador, né velho? Over 81 22 mil É, dá pra fazer um lance aqui, né velho? Vamos fazer o lance aqui pelo Payet Deixa eu diminuir aqui Dá 18.600 Vamos lá Ele recusou, velho Ele quer 35.400 Não, não vou dar tudo isso Deixa eu reduzir aqui um pouquinho 32.200 Vamos lá Aí, boa velho O Payet já assinou Outro nome aí que vocês pediram bastante aí nos comentários, velho Foi do zagueiro Mustaf Velho, o zagueiro aí que está no Arsenal É, alemão ele, né? Vamos ver aqui Quantos que tá Tá acessível aqui o valor dele 8.400 Vamos fazer aqui a O lance, né? Cadê? Ele quer 12.600, velho Deixa eu ver Vamos lá, vamos lá Não consigo pagar Deixa eu investir essas moedas que eu tenho aqui, né velho? E É, eu queria tirar uma dúvida aí com vocês É Aqui no preço dos jogadores Eu não sei se é mil Se é milhões Se vocês souberem aí direito aí Deixa nos comentários Pra eu não estar falando nada de errado Nenhuma besteira aqui no vídeo, beleza? Então agora acho que dá pra gente fazer o lance aqui no Mustaf Vamos tentar aqui Cadê? Apertar o sim Não, ele quer 12.600, velho Então vamos lá Vamos deixar ele aqui pra gente ver depois, né? E vamos tentar aqui o Ben Arfa, velho Que, o que? Mais da metade aí começou a pedir ali nos comentários Foi um jogador aí que foi pedido bastante aí Então vamos aqui É, dá 10 mil Não, 10 não, velho Isso, vamos fazer 9 mil aqui Já assinou aqui, velho Seja bem-vindo, Ben Arfa Grande contratação, hein, velho Aqui agora deixa eu ver Vamos ver Quem que vocês deixaram aqui também Cadê? Deixa eu ver um nome aqui bom Quaresma, velho Deixaram aí o Quaresma aí Jogador português É, 80 mil Não, over 80, 19 mil Não, tá muito caro Não temos esse dinheiro Fica pra próxima Quaresma É, deixa eu ver aqui Outro jogador também Que pediram bastante Que foi, acho que foi o KB, já velho Não KB, já eu vejo depois Deixa eu ver aqui o Coleman primeiro, né? 8.500 Não, também não temos esse dinheiro, velho Nós temos aqui só 8.400 Então não dá pra comprar o Coleman Deixa eu ver aqui o Florenzi, né? Da Roma Cadê? Nossa, velho 14.600 Não temos esse dinheiro Então já descarta aqui o Florenzi também É, outro aqui que pediram bastante Foi o Mertesacker do Arsenal, velho Nossa, 23.000 Descarta também Caramba, é ruim Nós não ter dinheiro, né, velho Pra contratar Vou ver o Dybala aqui Mas, olha lá Nem dá O preço dele é inacessível Bastante caro aí pros nossos cofres Vamos ver aqui Agora o Danilo do Real Madrid, né? Lateral 14.200 Nossa, também não dá, velho Tá difícil Tá difícil aqui esse mercado, hein? Sem dinheiro fica complicado Outro que pediram aqui Foi o goleiro Eniama, velho O Nigeriano aí É, tá com preço acessível, hein, velho Acho que eu vou fazer um lance aqui pra ele Como nós só temos o Randa Novich, né, velho Vamos contratar aqui outro goleiro aqui, né? Pra ser reserva Ou até quem sabe titular, né, velho Vamos ver Fazer o lance aqui pelo Eniama Não aceitou Vamos aqui dar 6.600 Boa Aceitou aqui a nossa proposta Seja bem-vindo a Eniama É, deixa eu ver se tem aqui outro jogador aqui Que vocês pediram, né? Acho que não Então vamos aqui nas transferências livres, né, velho Às vezes tem algum jogador bom aqui Vamos ver, nossa, olha Tem o Van Persie Tem Carlitos Tevez Tem aqui também o Chave, né, velho Que já tá aposentado Mas tá aqui Não, mas esses jogadores aqui são muito apelão, velho Não vou pegar eles Tem o Vidit aqui também, ó O Vidit seria uma boa, hein Mas não sei Caso vocês queiram aí que eu, é Traga algum desses jogadores aqui pro time, velho Deixa aí nos comentários, beleza Se quiser o Podolski, Van Persie, Carlitos Tevez Só deixa aí nos comentários aí Opa, o Cassidias aqui, velho Ah não, ele eu vou ter que pegar Over 83 O presano de goleiro ali E de graça ainda Não Temos que contratar aqui o Cassidias agora, velho Isso, boa Contratamos aqui o Cassidias Totalmente de graça, velho Então é isso Se vocês quiserem aí o Van Persie, o Tevez Que é aqui nas transferências livres Não se esqueça de deixar aí nos comentários, né, velho Ó, Adriano Eu quero que você contrate o Tevez Quero que você contrate aí o Van Persie Podolski, etc Só deixa aí nos comentários que eu leio todos E no próximo episódio Com certeza eu estarei selecionando o seu comentário E estarei fazendo a contratação, beleza? Então não se esqueça de deixar nos comentários Se você quiser Vamos ver aqui no mercado de empréstimo agora também Nossa, velho Ó, o Gabriel Jesus Tá aqui no mercado de empréstimo Mal chegou no City E já colocaram ele aqui pra Pra empréstimo, né, velho Não deve estar fazendo uma proposta Uma temporada boa, né? Mas eu não vou levar ele pra Juventus, não O Juventus já tem o Gabigol ali Então, se vocês quiserem eu trago, né, velho Igual digo Se vocês quiserem o Gabriel Jesus Deixa aí nos comentários também que eu trago ele Caso contrário Eu vou continuar aqui somente com o Gabigol Deixa eu ver aqui alguns contratos, né Jonathan, não vou mexer agora Vou renovar aqui o contrato do Banega Que vai ser bastante utilizado aqui nessa série Pronto, tá renovado É... do Candreva também, né, velho Vamos renovar aqui Ele quer 91 mil Vamos dar 91 mil pra ele, velho Joga demais Então vamos dar esse dinheirinho aí pra ele Deixa eu ver É, acho que... O Medel, o Lialit E o Jonathan ali, né, velho Depois nós renovamos o contrato deles Não, velho Não é o Candreva que eu quero pra janela de transferências Volta, caramba Cadê? Volta, volta Isso, boa Tira ele da janela de transferências Eu quero colocar o Randanovic, velho Ô, Adriano Burro, meu Caramba, coloquei o cara de novo Pera aí, agora vai Pronto Isso Vamos colocar o Randanovic aqui na janela de transferências Porque contratamos aí dois goleiros, né, velho Que é o Inyama e o Cassidias aí Vamos colocar Skondogbia na janela de transferências também Brozovic, janela de transferências também Bacalors, janela de transferências também De Ambrósio, janela de transferências também, né, velho É, por enquanto acho que só esses Vamos colocar aqui o Icard de titular, né Que teve um inscrito aí meu que pediu pra pôr ele de titular Então, sua vontade seja feita, velho Icard aqui de titular É, deixa eu ver Colocar o Palácio aqui no banco O Éder entra no lugar dele Felipe Melo ali na volância ali, né, velho Deixa eu ver Não, não vou colocar o Cassidias agora não Vou colocar o Inyama aqui no gol, né E o Paye e o Ben Arfa eu vou deixar ali no banco Como opção pra entrar no segundo tempo, né, velho Pra fazer a estreia Deixa eu ver aqui, é Eu coloco o Ben Arfa aqui no lugar do Ilalit E o Paye no lugar do Nagatoma Pronto, substituições aí feitas Então, peraí É, o Cassidias vai continuar aqui no banco, né, velho Então, sem muita enrolação Já vamos aqui Pra partida aí contra o Chelsea, né Que é válida pela final aí da Copa Amistosa E que vença o melhor, né, velho Sem muita enrolação Bora apertar aqui em continuar E bora pro jogo Bom, velho, está começando aqui mais um jogo Iremos enfrentar aqui a equipe do Chelsea Pela final da Copa Amistosa, né, velho Logo de início aí Logo uma final aí para o nosso time Pra testar o nosso elenco Iremos enfrentar aí o poderosíssimo Chelsea, né, velho Vai dar trabalho Vai ser difícil Mas lembrando aqui que estamos aqui em reconstrução Em busca de colocar a Inter aí no seu devido lugar, né, velho Uma gigante aí do futebol italiano Que há algum tempo aí está assumida Mas junto com vocês aí Vamos colocar ela no seu devido lugar No topo aí do futebol italiano E quem sabe aí conquistando até uma Liga dos Campeões, né, velho Por que não? A Inter que tem três Ligas dos Campeões Quem sabe aí podemos classificar E conquistar aí já na próxima temporada Começou aqui o primeiro tempo Saída de bola aqui com a equipe do Chelsea Já saiu jogando ali com o Matite Matite está subindo aqui para o ataque Boa, Jonathan roubou Bate lá e recuperou Mas Miranda ali antecipa E Jonathan rouba a bola de novo Já saiu jogando ali com a equipe da Internacional Eder já lançou para a Gabigol Gabigol dominou Vai entrar na área a Gabigol E é penalti Penalidade máxima para a Internacional Gabigol sofreu Gabigol bate, né, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cortuá no gol Gabigol na bola Vai partir Gabigol Defendeu o Cortuá Defesaça do goleiro belga Escanteio Banega na cobrança Cruzou Olha o rebote com o Gabigol Gol Da Internacional de Milão Gabigol é o nome dele Ele perdeu o pênalti O goleiro espalmou para escanteio Na cobrança de escanteio no rebote Ele esperto ali, bem posicionado E empurra para o fundo das redes Abre o placar ali para a Inter de Milão Velho, agora a Inter 1, Chelsea 0 Haja coração, torcedor Que emoção, velho Belo começo do jogo Mas lá vem o Chelsea aqui com o Diego Costa Tancou para arrasar Cruzou Vai ficar com o Enema não, velho Gol Do Chelsea Batuai Mas nossa, velho Que frangaço do Enema, cara Caramba Contratei ele Apostei Investi nele Confiei Coloquei ele de titular Coloquei o Randanovic Para vender Para deixar ele ali de titular Ele me franga desse jeito, velho Não Nossa Que raiva, velho Vamos retomar aqui Para ver se nós conseguimos Arrumar alguma coisa, né, velho Porque essa falha do Enema Chega Desanimou a equipe, velho Vamos lá Éder dentro da área Não consegue arrumar muita coisa Jonathan Tocou para a Banega Devolveu para Jonathan ali Tentou lançar para Gabigol Mandou ali para Felipe Melo Vai cruzar Tira dali a defesa do Chelsea Final de primeiro tempo Vamos aqui para o intervalo de jogo, né, velho 1x1 O Gabigol aí fez o gol aí Da Internacional E o Batshuayi empatou para o Chelsea Numa falha escrota do Enema, velho A sorte dele é que o Cassidias Não está aqui no banco, né Senão ia tirar ele Mas vamos colocar aqui o Ben Arfa Para jogar, né Colocar aqui o João Mário também E vamos mudar aqui a nossa formação Para um 4-4-2, velho E colocar o Payet ali De meio atacante, né, velho Colocar ele ali no lugar do Gabigol Pronto, Gabigol e Cardi no ataque Payet, Ben Arfa e João Mário ali Articular na jogada E está ótimo Vamos aqui começar Saipere City, Banega e Éder Entra João Mário, Ben Arfa e Payet, velho Vamos com tudo aí para o ataque Para tentar ganhar do Chelsea E ganhar o primeiro título aí Ser campeão dessa Supercopa amistosa Já começou ali, já perdemos a bola Mas já recuperamos com o João Mário Perdeu a bola ali de novo Lá vem o Chelsea com o Ivanovic Saiu tocando ali para o lateral Mas já perdeu a bola O João Mário recupera É lateral ali É lateral para a Inter, velho Boa Já cobrou ali Cobre errado O Diego Costa recupera para o Chelsea Tocou para o William William para a Matite Vamos lá, João Mário Rouba a bola, João Mário Não, velho Matite cara a cara com o Inyama Chutou a defesaça do Inyama Boa, goleira Agora sim, velho E lá vem o contra-ataque da Inter com o Icard Icard Vai chutar dali Icard para fora Desperdiço contra-ataque A Inter de Milão Que jogo, que jogo, velho Emocionante Essa é a palavra certa para definir esse jogo E grande defesa do Inyama, né velho Depois de frangar e feiamente no primeiro gol Agora ele salvou Que seria a virada do Chelsea, velho 84 aqui Vai acabar o jogo Iremos para a prorrogação Se persistir esse empate Mas vamos com tudo aqui, velho Não quero empate Eu quero a vitória E lá vai Gabigol Levou o Gabigol Chamou para dançar Ganhou na velocidade Embajora o Gabigol Saiu contra o Gabigol De cobertura Golaço Golaço Da Inter de Milão Gabigol É o nome dele Ao apagar das luzes Ele recebe ali Chama para a velocidade Ganha na corrida Confira aí comigo no replay Com a sua calma Com a sua técnica A sua habilidade Thibaut Courtois Saiu Ele mandou de cobertura por cima Faz o segundo gol Da Internacional E está quase acabando o jogo, velho Já era Fechamos o placar Fechamos o caixão E o título Vai ficar em Milão, velho O título vai ficar na Itália 2x1 em cima do Chelsea E vai acabar o jogo A Pitou Juiz É campeão Campeão da Supercopa Amistosa Internacional Aí está Levanta o troféu E velho O pódio ficou meio bugado Vou ter que arrumar depois, velho Depois vou ter que editar Criar um pódio aí Bem bacana aí E aí está Campeão Dois gols ali De Gabigol Ganhamos aí do Chelsea Por 2x1 Nesse jogo Emocionante, velho Aqui está Olimpíc de Marseille Liga de 2x0 O Tottenham Perdeu para o Mônaco De 1x0 Lille 3x1 Panathinaikos 3x0 Sporting Lisboa 3x1 Benfica 2x0 E é isso, velho Demos aqui algumas moedinhas Aqui para nós Tentar investir em Contratações Aí, né E não é só um tanto de propósito Aqui para os nossos jogadores Velho Hamburgo Que é o Dan Brodio Vamos aceitar Que nós está em vermelho Aí, velho Estamos com dívida Então tem o que está ali Para nós não ser despedido O Siri Que é o Randanovic Vamos vender também Pois nós já temos o Kassidias ali E o Eniama Que mesmo depois de falhar Eu ainda confio nele Objetivos do mês anterior Marcar um gol Não receber dois cartões amarelos E permanecer invicto Tudo completo Objetivo do mês Não sofrer mais 7 gols Contratar dois jogadores Ok, vamos fazer isso O Leon Que é o Kondogbia Vamos vender também, velho Valeu É o Newcastle Que é o Brozovic Está vendido também Newcastle Faça bom Aproveito aí Desse jogador O clube agora está em débito Por duas semanas Considere reduzir Ah, mas nós já quitamos Já estamos com 27.400 Já está quitado Não vem que não tem Que já quitamos Essa dívida, velho Vamos continuar aqui O próximo jogo aqui, velho Já é a primeira partida Da Série A do Cáutio Que é contra a equipe da Lazio Mas vai ficar para o próximo episódio Para esse vídeo aqui Não ficar muito grande Apesar que já está bem grande, né, velho Mas, que se dane Deixa nos comentários aí Em nome de novas contratações Que vocês querem Que eu faça para o próximo episódio Beleza Vamos ver aqui Os nossos próximos jogos Cadê? Deixa eu ver É, aqui mesmo Na agenda É, Lazio, Empoli, Juventus e Fiorentina E o Alaves Pela primeira partida Da UEFA Europa League, velho Vamos ver aqui O nosso grupo Na UEFA Europa League Tem o Alaves da Espanha Da Armistar da Alemanha E o Lorient da França É um grupo aí Praticamente fraco, né, velho Mas tem que ver aí No coletivo Então é isso, velho Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clica no like Se não for inscrito no canal Se inscreva Ativar no sininho Para não perder A notificação Dos próximos vídeos Beleza E lembrando Que se esse vídeo Chegar sem likes No próximo sábado Eu posto a continuação Beleza Então é isso Clica no botão do like Até o próximo vídeo E tchau E tchau